A sequência de um livre de Delphi. Um golo surgiu em cima do intervalo. O jogado de insistência de Mbouma pensa depois Beto à costa. Fazer o 2-0. Na segunda parte, os Leões voltaram a marcar aos 60 minutos. Pontapé de campo de César Prats, o irlandês Phil Beb. Fazer o terceiro golo da equipa de Fernando Mendes. A iluminatória estava assegurada. O Sporting conseguiu ainda um quarto golo. Jogada de João Vieira Pinto. E depois à costa com a Canela a avisar no jogo. 4-0 para o Sporting. O gol de Honradu Leixões surgiu aos 87 minutos. O autor da proeza foi David. Os bebés de Matosinhos despedem.